A gente sempre fala aqui sobre o Pedro Gael, desde que ele era muito pequenininho a gente tem falado dele e ele brilhou também no fim de semana. Ele ficou entre os 10 melhores skatistas no país. O Pedro Gael, a Isabela Corrêa conversou com ele e ele conta aqui pra gente mais dessa conquista. Boa tarde, Isabela. Olá, uma boa tarde pra você, pra quem nos acompanha no nosso Balanço Geral, aqui especial, no nosso bloco de esporte. Olha só, hoje eu vou falar com uma grande revelação do nosso esporte voltado pro skate aqui de Joinville. Ele já tá lá se aquecendo, nós estamos aqui numa pista na nossa cidade. É o Pedro Gael, que nesse final de semana participou do campeonato lá em Curitiba, no Paraná. Ficou entre os melhores colocados. Ele que tava entre os 24 melhores subiu pra décimo entre todo o país. E agora, então, chega Joinville pra gente bater um papo muito bacana, pra ver como que foi a competição, como que tá o planejamento pro próximo ano. Porque essa foi a competição pra finalizar 2023, mas o próximo ano já chega com vários projetos pra ele. Pedro, boa tarde pra ti. Fala pra gente como que foi o campeonato lá em Curitiba, que tu já me conversavas antes, que tava bem quente. Boa tarde. Então, lá tava bem quente mesmo, chegou a 47 graus, sensação térmica. Eu não consegui completar minhas voltas, porque eu passei mal, mas foi bom o campeonato, fiquei em décimo. Mesmo não completando, subiu várias colocações. Eu falava antes que você tava entre os 24 melhores, subiu pra décimo. Com certeza é uma baita colocação em comparação aos outros, né? Enquanto tu dá uma respirada, que eu sei que cansa um pouquinho, eu vou conversar com o teu pai, que tá aqui ao lado, que é o Enaldier, que tá sempre presente, já desde o início, né? Fala pra gente quando que tu percebeu que o Pedro tinha dom pra coisa. Boa tarde, tudo bem? Com seis anos de idade, eu fui fazer um trabalho em Florianópolis, e um rapaz, um amigo nosso, um câmera, falou, ó, tem uma pista de skate aqui perto. Eu falei, tá, beleza, de quem que é? E a pista era a casa do Pedro Barros. E aí chegou um final de semana, eu levei ele lá pra andar, ele se encantou, ele viu o pessoal old school andando naquele bolsão gigante, o sorriso dele era enorme. A felicidade, eu falei, putz, foi picada pelo bichinho do skate. E desde então, meu, todo final de semana, skate, 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 skate. O carro antigo, como eu falei, 277 mil km, só pra levar ele pra andar de skate. Aí, depois abriu aqui, essa pista maravilhosa, e aí a nossa casa é isso aqui, né? É o dia inteiro aqui, a gente às vezes vem uns 8 da manhã pra cá, anda até as 9 e meia. À noite, ele sai da escola às 5 e 15, ali, 5 e meia, a gente volta pra cá e fica até às vezes 10 da noite andando. E evoluindo, né, testando, porque essa pista, ela, apesar de ela não ser gigante, ela é uma pista olímpica. Então, ela tem todos os elementos da pista olímpica, então você consegue evoluir muito. Tanto que o resultado, graças a Deus, tá cada dia melhorando, né? Com certeza. A gente conversava antes de entrar ao vivo também, que em Curitiba também era uma pista muito grande, né, Pedro? Como que foi a competição em si? Porque além do calorão, tinha muitas pessoas participando, e é uma pista bem grande já, com mais desafiadora. Sim, a pista era bem grande, é o centro de treinamento olímpico da seleção, e é bem fundo. Assim, a parte mais baixa lá é um pouco mais alta que essa parte funda daqui. E tava bem quente, então foi um campeonato bem difícil. Pedro, nesse ano você participou de vários campeonatos, entre eles os joguinhos, com a modalidade do skate, que vem cada vez mais ganhando espaço, né, em todo o país, ganhando o respeito que é necessário. Fala um pouquinho sobre como que foi, você ficou na terceira colocação. Sim, fiquei em terceiro nos joguinhos. Eu fui, eu queria muito competir, representar a cidade, primeira vez que o skate participava da edição, pelos joguinhos abertos. E eu tava com a clavícula quebrada, mas eu queria muito, então eu fui e consegui ficar em terceiro. Pois é, o Pedro sempre tá com vários desafios pelo caminho, além do skate. Pra finalizar, conta pra gente como que tá a projeção pro próximo ano, porque esse foi o último campeonato de 2023, mas 2024 tem muita coisa pela frente. Sim, 2024 eu quero subir pra categoria Amador, que é de 16 pra cima. E eu quero correr o LAB, que é a Liga Amadora de Boa, que são etapas em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, até aqui em Santa Catarina acontecem algumas. Pedro, muito obrigada pela tua entrevista, obrigada também a Naldir, que tá sempre presente, apoiando o filho. E pra despedir, tu pode fazer umas manobras pra quem acompanha a gente no Balanço Geral? Perfeito, então. Então, enquanto o Pedro vai lá, dá o show dele, a gente vai se despedindo por aqui e com certeza sempre, né, agradecendo e torcendo muito pelas nossas promessas do esporte, que ele ganhe cada vez mais espaço, né, não só em Santa Catarina, mas em todo o país e principalmente em todo o mundo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Mas, né, Sabrina, como eu falei, a gente acompanha ele desde pequenininho, passou mal e ainda assim ficou entre os 10 melhores aí do país na categoria dele de 12 a 16 anos, então isso já mostra o talento e a dedicação do Pedro Gael, que a gente já conhece de longa data e o pessoal aí do Brasil todo tá conhecendo também, né, Sabrina? Verdade, vale destacar nesse apoio a família, né? O pai ali ao lado, o Enaldier, desde sempre. A primeira reportagem que a gente fez com ele, eu sempre faço questão de falar, a avó deixou a parte de trás da casa virar a pista pra ele treinar e tá aí com apoio, com dedicação, porque nessa fase da adolescência, você manter essa disciplina é desafiador. E ele tem essa disciplina com ele, essa vontade que já tá inspirando outros menores, inclusive, que já olha no Pedro, esse cara que é o que tá despontando e muito nessa parte do skate, um dos esportes que entraram aí pras Olimpíadas. E quem sabe, né, Pedro Gael pode ser o nosso nome aí que a gente testa a torcida sempre numa Olimpíada. E o skate tá crescendo tanto no país, né? A gente tem aí a Raíssa Leal, jovem, muito jovem, acumulando campeonatos e títulos aí onde ela disputa. Nós temos o Pedro Gael, eu tenho certeza que a gente ainda vai, já falou muito dele, né, desde pequenininho e vamos falar muito mais do Pedro Gael. É, seguimos acompanhando, como muitos nomes aqui da nossa cidade que se destacam no esporte.